As imagens são de alta resolução, que mostram o momento exato do assassinato do tenente aposentado da Polícia Militar de Goiás. Antônio Carlos de Castro, de 64 anos, estava na reserva da PM e também era médico ortopedista. O tenente está nessa picape branca e parece procurar o endereço. Repare que um carro de cor prata passa pela vítima e vira a esquina. Minutos depois, o policial retorna ao local e engata a marcha ré para conferir algo na frente da casa. Mas ele já era seguido. Dois assaltantes surgiram pela direita e o crime acontece em questão de segundos. Assim que percebe o risco, o policial aposentado acelera, mas o homem de camisa vermelha consegue dar um único disparo pela janela do carro. De acordo com os médicos, o tiro atingiu a cabeça da vítima, que ainda conseguiu fugir, mas não resistiu e morreu. Os bandidos fugiram. O homicídio aconteceu na segunda-feira de carnaval. A única pista que a polícia tinha era que um dos autores era menor de idade. A polícia civil e o serviço de inteligência da PM descobriram novas informações que levavam aos responsáveis pela morte do policial. Até que o primeiro integrante foi encontrado. Esse rapaz tem 15 anos de idade e era o motorista do carro prata. Como é que funcionou então, no dia do crime? Foi uma segunda-feira, você estava com mais alguém. Como é que funcionou todo o planejamento para abordar aquele senhor? Não tinha nada a ver, não. Só peguei esse carro hoje e não tem nada a ver com essa morte, não. Você estava com o carro roubado, então? Sim. Nesse dia eu estava. Mas hoje, segunda-feira eu não estava, ontem eu não estava, antes de ontem eu não estava. No caso, esse menor estava desarmado e não resistiu à prisão, lembrando que esse Renault Fluence é um veículo roubado. O motivo que levou a polícia a descobrir o paradeiro do adolescente que matou o tenente da polícia militar foi o roubo desse carro. Ele foi roubado no bairro Feliz, aqui na capital. A vítima era uma mulher. Ela não quis gravar entrevista porque ainda estava muito abalada com a situação, mas nós conversamos com o marido dela. Ele contou que assim que o criminoso abordou a mulher, tomou a chave do carro, entrou no veículo e partiu, imediatamente um outro carro acompanhou esse criminoso. Foi quando a mulher tomou uma atitude fundamental para a conclusão do caso. Ela anotou a placa desse outro carro. A informação foi parar nas mãos da polícia e a descoberta. Esse outro carro era exatamente o mesmo que parou ao lado do tenente aposentado na tarde de segunda-feira e disparou contra o homem. O marginal já enquadrou ela com arma de fogo, pediu para ela entregar a chave do carro. E aí ela alegou que estava com uma criança de seis anos dentro do carro, do veículo, e pediu para ela poder tirar a criança. E aí ele permitiu que ela tirasse, inclusive o nosso cachorro estava dentro do carro também. E ela tirou. A sobrinha dela acompanhou ela, então ela está praticamente em estado de choque. Estava bem assustada com a situação. O carro prata usado pelo bando também havia sido roubado no último dia 8 de fevereiro e já estava com placa adulterada. Mesmo assim, a polícia conseguiu localizar o veículo e o menor infrator, que apesar de ter apenas 15 anos, é extremamente perigoso. Esse menor tem duas passagens por tráfico de drogas, receptação e também tem a passagem por posse ilegal de arma de fogo. Sem contar também, com certeza, de outros fatos criminosos que ele cometeu e no caso não foi registrado.